Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu irei mostrar as capas dos meus cadernos inteligentes no final do ano. Isso mesmo, lá no começo do ano eu tinha feito várias capas diferentes para os meus cadernos e no vídeo de hoje eu vou mostrar como elas estão, o que eu achei de cada capa mesmo, vou falar se no que vem eu vou continuar com essas capas ou se eu vou fazer outras, vou falar também um pouco dos meus cadernos, então assim, assistam esse vídeo até o final. Mas se você já gostou da ideia do vídeo, já deixe aquele like, se inscreve no canal aqui embaixo, ative o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo toda semana e também me sigam em todas as minhas redes sociais que vão estar aparecendo agora aí na tela para vocês. Mas então é isso e agora, cheio de blá 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 e bora começar! Enfim, meus amores, mas é realmente isso, no vídeo de hoje eu vou mostrar as capas dos meus cadernos inteligentes no final do ano e tipo assim, eu vou realmente mostrar para vocês o meu pensamento e falar se eu vou continuar com essas capas ano que vem, se ano que vem eu vou fazer novas capas. E realmente, no dia que eu estou gravando esse vídeo, falta o quê? Umas três semanas para as minhas aulas acabarem, então todos os vídeos que eu consigo gravar agora no final do ano, eu tô gravando, porque assim, gente, querendo ou não, esse ano de 2023 passou meio rápido, né? Já estamos no final do ano, olha aí. Mas enfim, né? Bora lá começar esse vídeo. Eu vou começar mostrando as capas desse meu caderno inteligente aqui, by Julia Nabaltat. E assim, eu tenho no total três cadernos inteligentes que eu tô utilizando nesse ano de 2023, né? Que eu utilizei nesse ano. Ano que vem, inclusive, vou comprar novos cadernos inteligentes, porque eu acho muito prático, muito melhor que fichário. E é isso. A primeira capa que eu vou mostrar é de inglês. Eu acho essa capa muito bonita. E assim, eu acho que não tem nenhuma capa esse ano que eu falo, tipo, meu, que capa feia, sabe? Porque todas ficaram realmente bonitas. Eu acho que só a de história, que eu realmente não gostei, mas eu já mostro, né? Então a de inglês ficou assim, eu achei, tipo, um amor mesmo. Esse título ficou, tipo, maravilhoso, esse lettering. Não sei como eu fiz, simplesmente fiz. Não sei como eu tive paciência também. O importante é que tá aqui, né? Fiz as bandeiras também, colei papel, fiz alguns desenhos mais fáceis, porque não sei desenhar também. E esse daqui foi o resultado final, gente. Eu gostei demais mesmo. E aproveitei bastante essa capa, principalmente por conta do título. A outra capa que eu tenho nesse caderno é português. E assim, gente, essa capa aqui, eu também gostei bastante, na medida do possível. Eu acho que talvez não é minha capa preferida, mas esse lettering aqui ficou, tipo, muito maravilhoso. Aí só os desenhos, assim, que eu achei mais ou menos. Porque, como eu falei, eu não sei desenhar muito bem, então eu acabo fazendo alguns desenhos mais fáceis. E também colei washi tape, que eu achei que deu um tchan a mais. E é isso, olha. Eu aproveitei até que essa capa, na medida do possível, porque português, a gente realmente esse ano, assim, não escreveu muito. A outra capa é geografia desse caderno. Cada caderno meu tem três matérias. Então, assim, eu gostei bastante dessa capa também. Não sei se eu gostei muito da minha caligrafia aqui e aqui. Talvez agora eu fosse fazer alguma coisa mais diferente, se eu fosse fazer essa capa de novo, sabe? Esse título aqui eu também não amei, tá? Eu achei que ele ficou um pouco pequeno. Não sei explicar. Não achei que ficou o título mais bonito. Mas também essa capa não ficou feia. Ficou bonita na medida do possível, sabe? Mas eu acho que se eu fosse fazer de novo, eu faria de uma forma diferente, talvez. Não sei, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais a minha opinião sobre título, assim, muda. Meu jeito de fazer. Mas em compensação, a parte aqui de geografia ficou uma das mais bonitas, gente. Juro. Os meus corpos desse ano ficaram, tipo, muito lindos. Gente, pausa, para. Eu tava gravando, acho que faz dois dias, que eu tava gravando, tipo, alguns vídeos pro TikTok, Instagram, de boa. Aí eu tava utilizando os meus cadernos inteligentes e eles estavam aqui embaixo. Eu deixei os dois cadernos cair com tudo no chão. Então, assim, tomem cuidado com os cadernos inteligentes de vocês. Não sei se dá pra ver, mas, olha, ele realmente ficou um pouco amassado aqui, mas segue intacto. Aqui também, ó, tá vendo? Amassou um pouco. E nesse caderno aqui, principalmente, porque, olha, não sei se vai dar pra ver, mas amassou bastante aqui. Mas o importante é que o caderno tá intacto, né, gente? Mas, enfim, tem que ser eu pra fazer uma coisa dessas, né? Meu Deus do céu. Enfim, gente, vou mostrar agora esse caderno aqui, que eu acho ele, tipo, muito lindo, muito maravilhoso. A vibe dele é, tipo, muito boa, porque é um mármore, aí, tipo, é verde, verde, água, azul, dourado. Não sei explicar, mas eu acho ele muito lindo. E a primeira capa que eu tenho aqui é a capa de física. E, assim, gente, eu consegui aproveitar muito essa capa de física. Eu acho ela, tipo, muito bonitinha. Aqui no meio eu não fiz lettering, mas fiz esse título que ficou melhor ainda. Não sei como eu fiz, não sei como ficou tão bonito, mas o importante é que ficou bonito. Aí, aqui eu fiz alguns desenhos mais simples. Eu desenhei esse carinha aqui, que eu esqueci o nome, mas que ficou fofo até aqui no final. Colei washi tape, post-it, mais washi tape. E foi isso, gente. Eu gostei bastante, muito fofo. Eu gravei fazendo essa capa. E nessa parte de física, eu também utilizo pra química, porque é o mesmo professor. Inclusive, eu fiz uma capa de química esse ano, só que eu não coloquei no caderno, porque eu achei que não fosse ter. Mas, na real, foi misturado com física. Já mostro pra vocês essa capa, é verdade. A próxima capa é mundo do trabalho. E, assim, eu não consegui aproveitar nada essa capa, porque a gente escreveu no máximo aqui o quê? Umas três folhas, talvez. E essa capa ficou muito bonitinha, ficou simples. Fiz aquarela, lettering, alguns desenhos mais simples. Mas, assim, gente, não vou conseguir reutilizar essa capa ano que vem, porque ano que vem eu não tenho mais mundo do trabalho, infelizmente. E aqui eu também tenho a parte de biologia. Gente, essa parte de biologia ficou, tipo, surreal mesmo. Eu também aproveitei bastante essa capa, e aqui eu já fiz mais desenhos. E, assim, gente, orgulhosa, tá? Porque, ó, ficou bem bonitinha essas flores e tudo mais. Eu pintei tudo com canetinha, decorei, e eu achei que ficou um amor. Principalmente o lettering, que ficou, assim, ó, maravilhoso. Então, essa capa aqui eu também consegui aproveitar bastante. Agora, do último caderno, que é esse daqui, verde pastel, mais simples. Então, começando com a capa de filosofia. E, assim, gente, essa capa de filosofia eu realmente não gostei muito. Ah, Amanda, por quê? Simplesmente não gostei muito. O título ficou bonito, assim, na medida do possível. Porém, os desenhos eu achei que ficou muito estranho. Mas ficou mais ou menos em filosofia. A gente também não escreveu muito. Ano que vem eu quero fazer uma nova capa, provavelmente, pra filosofia. Aí, aqui temos sociologia. Sociologia já ficou, tipo, bem mais bonito. Porém, eu também não gostei muito, muito, muito. Lettering ficou bonito, assim. Porém, aqui, ó, ficou meio estranho. Não sei explicar. Eu aproveitei mais ou menos essa capa, porque a gente também não escreveu muito nessa parte. E a última matéria daqui é história. Essa capa aqui foi aquela que eu falei que eu realmente não gostei. Gente, eu não gostei dessa capa. Eu achei que ficou muito estranho mesmo. O título não ficou bonito. O caderno aqui, livro, ficou muito estranho. Ai, que os desenhos ficaram até que bonitinhos, sabe? Porém, aqui, gente, deveria ser uma coisa mais diferente, sabe? Mas, enfim, ano que vem eu acho que eu vou fazer uma nova capa de história. Mas, sim, não ficou, tipo, totalmente feio. Mas também não ficou tão bonito. E a de filosofia também, gente. Eu acho que ficou pior ainda. Não gostei. Agora, só rapidão, eu vou tentar mostrar de mais de pertinho as capas. E é isso. Eu acho que nenhuma das capas realmente estragaram, nem nada do tipo. E eu continuei com as mesmas capas o ano inteiro. E assim, gente, eu tava com o meu caderno de matemática. Opa! Ele está aqui, ó. Eu utilizei esse caderno no começo do ano. E eu estava com essa capa aqui, que ficou, tipo, muito bonita, muito maravilhosa. Aí, depois, eu troquei de caderno, né, por não ser caderno inteligente. E fiz uma nova capa, que ficou dessa forma aqui. Que também ficou bonito, na medida do possível. É isso. Então, gente, peguei aqui os meus cadernos. Então, vou mostrar pra vocês de mais de pertinho. Aqui temos a capa de inglês. Logo em seguida, temos a capa de português. E aí, temos a parte de geografia, gente. É isso desse caderno. Lembrando, né, estou mostrando essa parte aqui bem rapidinho mesmo. Só pra vocês terem essa noção e ver de mais de pertinho. Qualquer coisa, tirem print, pausem o vídeo. Enfim. Então, aqui temos a capa de filosofia. Que, como eu falei, né, eu gostei mais ou menos. Temos a capa de sociologia. Que também, né, ficou mais ou menos. Ficou assim. E aqui temos a parte de história. Que eu falei, né, que realmente não gostei muito. Porque, gente, olha isso. Não sei, o título não ficou tão bonito. É isso, né. Ano que vem, provavelmente, eu vou fazer uma nova capa de história. E agora, né, o último caderno é esse daqui. Então, a primeira capa é física. Que eu gostei bastante. Aí, logo em seguida, temos mundo do trabalho. Que também ficou bem bonitinho. Infelizmente, né, não vou poder reutilizar essa capa ano que vem. Porque a gente utilizou, tipo, muito pouco esse ano essa parte. E ano que vem eu não tenho mais mundo do trabalho. E a última capa aqui é biologia. E realmente, ficou, tipo, perfeito esse título. As cores e tudo mais. Eu pausei ali um pouco o vídeo, tipo, pra tirar algumas fotos. Eu gostei bastante até que das fotos que eu tirei. E agora eu lembrei que eu preciso pegar, gente, a capa de química que eu fiz esse ano e não utilizei. Inclusive, ó, eu fiz essa capa de espanhol aqui. E ensinei pra vocês direitinho como faz. Ficou bem bonitinho, mas não utilizei esse ano. E tem a capa de química que eu não sei onde tá, gente. Mas eu sei que eu fiz. Tem que tá aqui nessa pasta das minhas folhas dos cadernos inteligentes. Tá aqui mesmo, olha. Olha, a capa de química que eu fiz ficou, tipo, bonito. E eu não utilizei. Provavelmente eu vou utilizar no que vem. Então, gente, olha isso. Ficou muito linda essa parte do post-it. No caso, post-it não, né? Da folha preta. O título aqui e tudo mais. Eu achei, tipo, perfeito. Enfim, meus amores. Então, mostrei aqui pra vocês, literalmente, as capas. Então, é aquela coisa. Nenhuma eu fiz novamente. Eu acho que só de matemática mesmo. Que nem tá nos meus cadernos inteligentes. Continuo utilizando o ano inteiro as mesmas capas. Eu aproveitei bastante todas as capas no geral. Então, assim, pegue de inspiração qualquer coisa. E, gente, provavelmente eu vou continuar com as mesmas capas ano que vem. Provavelmente eu vou fazer novas capas para gravar para vocês. Mas eu acho que eu vou continuar utilizando essas daqui mesmo. Até porque eu acho que não tem necessidade. Porque, gente, a folha não tá rasgada. Tá tudo bonitinho. As capas não ficaram feias. Porém, assim, as capas que eu tenho quase certeza que eu vou fazer de novo. É a capa de filosofia, sociologia e história, provavelmente. Porque foram capas que eu, Amanda, realmente não gostei muito. Ok, que, ah, não ficou tão feio. Não ficou tão feio. Mas, na minha opinião, não gostei muito. As outras, tipo, física, português, inglês, gente. Não tem necessidade de fazer. Porque tá muito lindo mesmo. Não enjoei das capas. Eu acho que aí no terceirão eu vou fazer novas capas. E no segundo ano, se eu enjoar de alguma durante o ano, é só eu fazer de novo. Por enquanto, esse daí é o meu pensamento. Vamos ver, né, até, tipo, janeiro, fevereiro, até começar as minhas aulas do ano que vem. E, realmente, eu esqueci que eu tinha feito a de química. E, realmente, ficou bem bonitinha essa capa também. Bem elaborado, assim, na medida do possível. E eu, provavelmente, vou utilizar também essa capa ano que vem. Então, são coisas que, realmente, não tem necessidade de fazer tudo de novo. Mas, enfim, meus amores. Esse daí foi, literalmente, um vídeo mesmo. Eu quis gravar esse vídeo mais pra vocês, tipo, relembrarem um pouco das capas. Realmente verem o que eu tinha achado das capas. Eu gostei muito, muito, muito. Foram uma das capas mais bonitas que eu já fiz mesmo. Então, assim, não me arrependo de ter feito nenhuma capa. Só aquelas três lá que eu não gostei muito. Mas, resumindo, eu aproveitei bastante esse ano as minhas capas em 2023. Vamos ver ano que vem, né, o que vai dar até lá. Mas, esse daí foi, realmente, o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal aqui embaixo. Ativem o sininho das notificações. E não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo toda semana. E também se inscreve em todas as minhas redes sociais. E vou estar aparecendo agora ali na tela para vocês. Mas, então, é isso. E um surpresa pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijos e amo vocês.